É rapaziada, fazendo aqui um review Do caiaque Mero O que que vem nele né, de fábrica Os itens Que vem de fábricas Aqui o que vem de fábrica né No caiaque Mero Essa tampa aqui, estanque Ainda tem uma mini cubinha aqui Ou mais ou menos aqui ó Uns 10ml Tem aqui ó A entrada pro pedal A tampa Tem outra tampa também Aí Outra tampa Tem um porta vara articulado Aqui com Um salva vara do lado É A caiaque aí Ajudou a gente Que é a caiaqueira né Sempre tá prendendo o nosso material Aqui tem um porta vara São dois porta varas laterais Um remo Aqui desse lado Outro remo lá também São dois remos E aqui A parte traseira Ele fica O sistema de leme O sistema de leme Fica sempre no condutor A parte de trás Aí o sistema de leme ó Olha Deixando pra lá Pra cá O leme Fica sempre Nessa direção Ah Daniel O que Vem O que a JF Acrescenta no caiaque Item de salvatagem Aqui ó A gente tem O carrinho de fábrica Saiador 99 Tem O colete A partir de 95 reais O kit de salvatagem Tem aqui também Que tem gente que gosta De prender O remo Com 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 elástico maior Entendeu Pra Se caso O remo cair Não perder Porque o remo Ele não boia Ele afunda Entendeu Aqui então O elástico O velcro O Ancoragem Caso se tiver um vento Aí Mais forte Aí você Ancorar E Se abrigar Ficar ancorado Porque a maré Vai te jogar pra fora Então ancorado Você Espera ali o vento Passar A maré Repontar Pra você Tá Remando E aqui na JF A gente tem Os conjuntos De carretilha Aí carretilha Você pode montar Um conjuntinho De carretilha Pra pescar Pra fundo Sapinho Que é o ideal Com a carretilha E pra arremesso Que a gente indica Aí Com maior precisão O linetezinho 800 A gente trabalha aqui Controle da site STP Da site Conjuntinho 12 libras Pra você bater Um sapinho Pro guizinho Pro roubá-lo Entendeu Aqui tira Troféu Beleza É isso aí Rapaziada Aqui na JF Review Do caiaque Duplo Mero E aí O que vem Os itens de série E os itens Que são Da loja Pra venda Beleza Ó Tá grosso Muita coisa Tchau Tchau